Abertura 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 Amém. Vós, Senhor, sois bom e indulgente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Tende com paixão de mim. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me, porque sou pobre e desvalido. Tende com paixão de mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do Nosso Filho Jesus Cristo, em nome do Pai e da comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bem-vindo, Senhor, 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 irmãos e irmãs, queridos filhos, tende com paixão de mim que vamos tentar. A salvação começa sempre por transformar-me consciência. Para ele ser-nos, como é dado estas palavras, Senhor, tem compreensão deste povo, que sou eu, sou imitado, sou curador, tantas vezes vejo coisas que eu fazer e não consigo, e faço coisas que não devo fazer, Senhor, tem consciência deste povo, que sou eu. É preciso pôr-se assim, como que encontrar vazios, para que podemos dizer ao Senhor, vem e enche-nos todos. Se eu estou cheio de mim, Deus não me perdoa. Não perdoa-me porque não tenho onde entrar. Eu não olho no espaço, quando eu me volto para o Senhor, se eu perdoe o sinal que eu estou vazio, estou, tenho pecados, preciso de ser regulado, preciso que Deus entre. Bem, venho dizer-vos este pensamento do livro ao povo, um bocadinho, um negrinho sobre a missa e o Santo Pai, o Papa Francisco, explica a missa parte a parte, e quando fala do impacto penitencial, diz isto mesmo. Nós precisamos sempre de pobres, pequenos, frágeis, com pecados, porque só Deus pode cuidar o único bocado. Se eu sinto pecador, e talvez eu também, eu posso ficar bem, Senhor, cuida-me, unha-me, pecador, mas se eu, eu estou cheio de mim, não me viaço de pecados, estou cheio de mim, só olha para os meus sucessos, a ideia do que pode entrar, não tem vontade, esvaziando-os de nós. E quando nós lhes aves os nossos maus, estamos precisamente a fazer esta obra para a criança, e o que eu sinto ao Senhor, que eles nos mostrem, na verdade, na praça e na terra, conforme o que temos possível. Para hoje, são recomendadas, a várias pessoas, que passaram-vos a enredar, Manuel Alcérdo José, e Luís Miguel Alcérdo Bairro, em Gostro, em Sérgio e em Adolescimento, Luís Miguel Alcérdo Silva, Pai Vemí, Rodrigo Fernandes, Alcérdo Silva Silva, Vem Chico dos Leis Partidos, Isabel Conceição do Largo Filho, Cora Batista e Brito Batista, José Pedro Barro, António Márcio de Sousa e Estudos, António Prado de Minhas Esposa, Julinha Almeida dos Santos, Emílio Ia das Neves Pereira, Albino dos Santos, E. Carinho, Francisco António Martins de Ciro e Pais, Maria Odete Mendes, Maria Elisa, António Alves, António Márcio, E Márcio, Dio, Estes nossos irmãos, são verdadeiros do nosso coração, mas, a liturgia arca, todos aqueles que pregam a esperança, a ressurreição ao reparo, o nome do António 6. Tomemos consciência da nossa vida, o perdão de Deus desejado, para assim podermos escutar, a palavra de Deus. Conceito os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Eu peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Há que me sente A minha culpa E a tão grande culpa Peço a Deus e a Maria A Deus e a Vós, irmãos Eu deixo por mim a Deus Nosso Senhor Deus te abençoe E a vós, irmãos E os nossos pecados E os nossos pecados Com todos os bairros e terra Amém Kiri eleison Kiri eleison Kiri eleison Christ eleison Christ eleison Christ eleison Kiri eleison Kiri eleison Kiri eleison Kiri eleison Orê Arê Deus O Deus Amém. 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 É salvação dos justos vem do Senhor. Amém. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor, quem me segue terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia Amém. Este texto responde a questões de nossos fundos e o que é particularizado é o que hoje se passou no mundo. Diz o pós-pós-pós que nos devemos conseguir seres de Cristo, administrador dos ministérios. Gosto desta situação e gostei que vocês entendessem perfeitamente e corretamente. Eu, como padre, sou um administrador. Não sou um patrão do Senhor. Tantas vezes olho para o padre como um patrão do Senhor. E não é verdade. Não está nas minhas mãos fazer o que quer. Mas o que deve, o meu governo de meio, é ao segundo que o padre e o pastor. Só falo-lhes comigo deste jeito. O administrador, não em crescimento não, tem de estar com fidelidade, na segunda montada do caralho. Entendemos isto. Fidelidade tem que ir e quer. Eu, padre, devo ser fiel, tem que ter. Eu não quero dizer que o rei é o seu pai. Eu não quero dizer que o rei é o seu pai. Até porque os dentes morrem sem pai, porque já não falta a gente na outra, pois não? Porque pelo outro lado, não, aqui no ser pai, não morrem sem pai. Não tem jeito. Mas, como padre, pode ser fiel ao Senhor, que me tem vinho. Nesta temporada, hoje, me gostava. Pois pensava assim. De facto, ser sério, ser honesto e viver a verdade, não dá a oportunidade, não dá a oportunidade. Ao questionarmos nós na nossa sociedade, em que as pessoas parecem se vincular a crescerem caráteres. E, de olhos, não são caráteres. Quando alguém fala a verdade, já não a consideramos, gostarmos de não até vincular-nos a falsedades. Dois situações hoje se passaram por mim. Uma das, uma jovem, sabendo que era mal, disse-me assim, Tenho um filho de quatro anos, não está lá avisado. Mas eu também sou lá avisado. Eu já falei a dizer-me que não podia, porque eu não sou lá avisado. O pai da criança é a doutora do gel. O que é que eu vou fazer? Eu só me esqueci. Tu é que tenho solução, desde o que você quer. Se quiser encontrar solução, eu ajudo. Mas se você não quiser, tem todo o Senhor para fazer aquilo que o Gustavo vai fazer. Ou seja, eu não ouvi-me real para responsabilizar. Pertence-se. Pertence-se a ti. Se eu estiver com uma lenta, digo-lhe logo ao Senhor, a quem está a seguir o tempo dos quatro anos, não vai fazer-nos com a criança. Porque, pensei aqui na escola do tempo. Você está aqui com uma criança de quatro anos. Sempre temos uma cabeça abaixo da área da casa e do pé. Não é? Não é? Eu vou falar que eu acho que não é uma espécie de quatro anos. Eu aqui conheço aqui com uma criança e a de quatro anos. O presente? Não é? Mas é isso que realmente não é? Um interesse, um interesse, um interesse que quer dizer, Um interesse, uma outra resposta, e outra resposta. Um interesse. Um interesse, um interesse, um interesse que você pode ter um interesse, e uma uma espécie, um interesse que vocês já estão a melhorar. o que é batizar-se, e ainda pensa lá já no batismo do seu filho, pensa no seu, e assim prepara o seu filho. Deixe-lhe a questão de certo. Diz-lhe que o Diogo de Outubro e os Massacres de Edutos é que pode ser iluminado para despertar para o que é ser a questão. Estou nesta em segundo mão, um caso de Deus, o Diogo de Outubro e o Diogo de Outubro e a senha. Obrigado. A minha vida é pequena, não dá, não dá, não dá. Ou seja, por mais forte que a gente olha, a pessoa não quer entrar também, né? Porque tem a sua vida toda, toda ela cheia, orientada, em que realmente a cuidar da sua intimidade, da sua estabilidade. E então ouvir isto tudo, está casado comigo, dá uma festa. Olhem bem, estamos fazendo. Mas podem ser, seguem-me, honestamente, nisto. E pronto, e pronto digo, estamos com as suas infecções. E digo-lhe, mas para ser que o infecção não pode ser já entre o centro. Porque não há tempo, não há espaço. Diz-lhe que o processo é o que é que é possível. Mas já não é isso, não é? Exato que o processo é possível. Mas a caminhada interior, o trabalho interior que Deus vai fazendo, e digo-lhe certamente acompanhado na reparação, vai-se fazendo o trabalho interior. O que se vai crescendo, que Deus fala, que Deus quer, e as coisas podem ser infernas. E aí ele diz, nós, as pessoas não querem o coração da verdade. Não querem a verdade. Mas a Pílula do Sábio, e tantas as nossas dúvidas, não é igual que fossem colocar na água. Olha, digo-lhe isto porque, é que diz o texto, os administradores têm de ser fiéis. É fidelidade ao Senhor e à verdade. E depois só o que são, de São Paulo, que pode ser jurado pelos alunos, quem me julga o Senhor, que as suas palavras, vai. São muito confortáveis, confortam muito. Porque, de facto, hoje, a missão mudada é muito difícil nesta cultura, O que é que eu destacar nesta cultura, da peça nesta cultura e quem tem o que está a pensar? Para se ir ao Espírito. Por que é que nós andamos tão, tão, tão a pensar na igreja dos Abais? Não é? Talvez de nós. Com a minha, agora a próxima vez, nós desculpámos, afinal, não é? Pois é, já existe. De todas as formas do Senhor que eu perdi, e nunca desestem em tráqueza. Mas se lave aí, por favor. Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me e salvai-me. Senhor, vinde em meu auxílio, sejam cobertos de vergonha e de ignomínia, os que procuram tirar-me a vida. Senhor, vinde em meu auxílio, que trocedam e corem de vergonha, os que desejam a minha desgraça. Senhor, vinde em meu auxílio, esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me, ouvi o meu clamor. Senhor, vinde em meu auxílio. Amém. 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 que nos tem ao conjunto, e não nos deixeis seguir em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do Pai, Senhor Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo de pecado e a toda a profissão, enquanto esperamos a vida e a alça de Jesus Cristo, o nosso sol, o mundo. O céu vem no poder e a glória para sempre. O céu vem no poder e a alça de Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. O céu vem no poder e a alça de Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. O céu vem no poder e a alça de Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. O céu vem no poder e a alça de Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. O céu vem no poder e a alça de Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. O céu vem no poder e a alça de Jesus Cristo, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. Como é grande, Senhor, a vossa bondade, para aqueles que vos servem. É grande a vossa bondade, felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É grande a vossa bondade, felizes os perseguidos por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. É grande a vossa bondade, felizes os pacíficos, para que os braços de vossa misericórdia sejá achem o mundo. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinasteis, é grande a vossa bondade. Também agora, na velhice e de cabelos brancos, não me abandoneis, ó Deus. É grande a vossa bondade, em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. É grande a vossa bondade, pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, prestai ouvidos e libertai-me. É grande a vossa bondade, é grande a vossa bondade. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio, a minha confiança desde a juventude. É grande a vossa bondade, desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. É grande a vossa bondade, é grande a vossa bondade. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é grande a vossa bondade. Como era no princípio e agora e sempre, e pelos séculos dos séculos, amém. É grande a vossa bondade, é grande a vossa bondade. Veneremos, adoremos a presença do Senhor, nossa luz e pão da vida. Cante a alma o seu louvor, adoremos no Sacrário, Deus oculto por amor. Demos glória ao Pai do céu, infinita majestade, glória ao Filho e ao Santo Espírito. Em Espírito e Verdade, veneremos, adoremos, a Santíssima Trindade. Amém. 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 Salve Regina, Mater Misericordie, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL